E um temporal provocou vários danos nessa tarde, também em Montes Claros, no norte de Minas. Nessas imagens, o cruzamento de duas ruas se transformou em um rio. Algumas pessoas saíram correndo para tentar ajudar uma mulher que foi levada pela enxurrada e ficou presa debaixo deste carro, no meio da enchente. Neste outro vídeo, é possível ver vários carros sendo cobertos pela água. Um dos veículos é arrastado e atinge outro. Este motorista parece não se importar e continua dirigindo no meio da via. Moradores também registraram a situação em outras regiões da cidade. Ruas totalmente alagadas. Nem mesmo esta agência bancária escapou. Segundo o sargento Alberto, da PM de Montes Claros, a situação na cidade já está mais tranquila. Ele disse que a mulher levada pela enxurrada e que ficou presa debaixo do carro passa bem. Por causa da forte chuva, parte do forro de gesso do plenário da Câmara de Vereadores de Montes Claros desabou. O prédio ainda está em construção. As calhas não suportaram o volume de água e cederam. Por sorte, ninguém ficou ferido.